Porque tipo, como, tu falou aí, comecei do nada, é bagulho estranho que eu não sei rimar Mas pô, teu flow é mó vergonha, tá ligado? Fica assim não, mano, só progresso pra geral, valeu? Trezuri, me nota O lazer da tropa é trap Quando eu vejo agora que ela sobe, ela desce Ouvi minha voz e enlouquece Tu ligado que essas bici terretes Só quero blanche de maçã Tô portando o belt da Louie Trajado de Armani no baile Atrás de mídia, ela cola na grade Forçando com a Glock na shot, kick, aprende, solta, desce, sou gostosa Se amarrar em toda minha tropa, sei que tu é gulosa, vadinha, então jogo Tem disposição de sobra, não vai negar a minha proposta Dregou na mão, bag cheia nas costas, no quarto pelada, vadia, se solta Me sinto shake com várias na bota Eu piso nela, ela pede que bota Vai de interesseira, só pensa nas notas Não é de hoje, conheça a mocota Piranha safada, avistei no baile Ela vem correndo, visando a indola Na minha DM pedindo massagem Mas tua massagem é surra de piroga Já te falei, só chuva de chota Quando eu vi meu drip, ela se molha Guap tá na mão de banco Nós não gosta, nós não gosta Tá passando droga, tá passando droga Me sinto shake com várias na bota Eu piso nela, ela pede que bota Vai de interesseira, só pensa nas notas Não é de hoje, conheça a mocota Piranha safada, avistei no baile Ela vem correndo, visando a indola Na minha DM pedindo massagem Mas tua massagem é surra de piroga E aí E aí